Bem-vindos ao canal Daniel Filho, mais uma vez, já deixa o teu positivo, se inscreva se você não é inscrito. Se tem coisa que eu curto pra caramba, pessoal, é o tal do recebidinho. Olha só, os biscoitos Zezé mandaram pra mim aqui alguma coisa muito gostosa pra gente experimentar juntos. Vamos dar uma olhadinha o que tem aqui dentro? Olha lá, galerinha, biscoito folhado, maçã e canela, 190 gramas, vamos ver se é gostoso esse biscoito. Vamos dar uma olhadinha aqui na caixinha primeiro, biscoito folhado, maçã e canela, vamos ver do lado de cá, 190 gramas. Cara, olha que imagem bonita aqui, deve ser muito gostoso. Caixa douradinha, vamos ver aqui, Zezé, caminho que vem de família, uma maçãzinha aqui. E agora a gente vai abrir e a gente vai experimentar esse biscoito, vamos lá? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês, olha que jeitão diferente de abrir, pessoal. Olha que sistemático, hein? Coisa fina, hein, pessoal, coisa para poucos. Vamos dar uma olhadinha, olha só, esse biscoito parece caramelizado. Vamos experimentar juntos, galera, vamos dar uma provada? Num primeiro olhar eu pensei até num biscoito creme cracker, mas quando você vira de ladinho assim, olha que biscoito folhadão, galera, olha que biscoito gostosão, bastante açucarado, bem caramelizado, olha só, a parte de cima com bastante açúcar, a parte de baixo ela é mais folhadinha. Vamos experimentar agora pra gente ver? Vamos lá, vamos ver se é bom, será que é bom? Vamos ver? Bom pra caramba, hein? Biscoito Zezé, valeu lembrar de mim aí, meus amigos. Agora, hum, eu vou comer o meu biscoito Zezé com cafezinho preto, falou? Um abraço a todos e se encontrarem na cidade de vocês, não deixem de experimentar de verdade, é uma delícia. Tchau!